Dez municípios do estado já criaram a lei do serviço acolhimento em família acolhedora. E o primeiro a executar foi Tartarugalzinho. O prefeito destaca o quanto é necessário esse atendimento para as localidades que não contam com um abrigo para receber crianças e adolescentes em situação de risco. Então nós temos lá famílias preparadas para receber crianças e jovens que passam por esse momento de vulnerabilidade. Então isso é um projeto realmente inovador e que tem dado muito resultado. É importantíssimo a gente que está no interior, que não tem uma casa específica apropriada para receber esses jovens. Então quando encontra essa família que vai para um seio, que realmente tem aquele envolvimento familiar, isso ajuda muito na recuperação dessas crianças. O Família Acolhedora é uma medida de proteção provisória que atende menores que tiveram seus direitos violados e precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem. E para que esse serviço seja implementado em todo o Estado, equipes técnicas de todos os 16 municípios estão participando de uma capacitação coordenada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com o Ministério Público e Tribunal de Justiça. Nós estamos realizando esse workshop com os 16 municípios, os técnicos dos municípios, precisando capacitá-los para que a gente possa efetivamente implantar esse serviço nos municípios, de modo que uma criança dos municípios do interior que tenham a necessidade do acolhimento não se dirijam para o Macapá e Santana, onde estão concentrados os abrigos municipais. E é projeto nosso, neste ano, de sensibilizar os gestores municipais, a rede de proteção, a comunidade desses 16 municípios, da necessidade de implantar esse serviço nos municípios, de modo que a gente contemple 100% dos municípios. E hoje é um dia muito importante para nós, a gente vai levar essa mensagem, vai trazer a discussão, esse tema tão importante para a infância e juventude. O Estado espera que até o ano que vem, os municípios que já sancionaram a lei do serviço estejam executando o acolhimento em família. Nós sabemos que o Família Acolhedora, ele traz segurança e traz afeto a nossas crianças. É uma força-tarefa, não será fácil, mas o Estado, ele deu o primeiro passo, o governador Clécio se comprometeu, inclusive está no plano de governo dele, a implantação do Família Acolhedora nos municípios. Nós sabemos que é uma política municipal, mas o Estado tem por dever fomentar, tem por dever capacitar, qualificar todas as prefeituras, todas as secretarias de assistência social dos municípios, junto com o Judiciário, com o Ministério Público, com uma integração da rede de apoio à criança e adolescente, para que a gente consiga, em 2025, ter esse serviço implantado nos 10 municípios. Nós já temos 10 municípios que apresentaram a lei municipal, isso é o primeiro passo, ter a lei. Para a presidente da Associação de Conselheiros Tutelares, embora os acolhimentos aconteçam mais em abrigos, deve ser preferencial a família acolhedora, para que a criança se sinta mais protegida em um momento difícil e delicado. Isso facilitará, para que não seja necessário, porque o acolhimento institucional, ele é em casos emergenciais, em casos extremos. Então, até para que a criança não se sinta com tanto medo. Então, numa casa mais acolhida, com famílias selecionadas, elas estarão lá preparadas para receber a nossa criança. Então, esse projeto da família acolhedora é um projeto que tem tudo para dar certo. Serão dois dias de capacitação para a implementação e funcionamento do serviço direcionada aos profissionais do Sistema de Garantias de Direitos, conselheiros tutelares, defensores públicos e promotores.